Olha, vamos de comunidade agora porque o loteamento Pantanal no Inácio Barbosa, na Zona Sul, não suporta mais as péssimas condições de lá, hein? Os moradores afirmam que no local uma obra de saneamento básico foi iniciada, mas não terminou. Por lá, o esgoto a céu aberto incomoda, incomoda, incomoda muito mais. Põe na tela. O problema de infraestrutura tem tirado o sossego dos moradores daqui da Avenida Pantanal. Observe que o esgoto a céu aberto passa no meio da principal avenida daqui do bairro. E aí, sobram reclamações da comunidade. Há mais de um ano que era para ter feito essas obras e até hoje não fizeram. Essas obras começaram no dia 15 de 2015 e o término era para ser no dia 9 de 1, que é o janeiro, e nada foi concluído. Esgoto a céu aberto. Quando enche a lagoa, as casas todas, fica tudo imundado de água. E como é que fica aqui? Dona Maria mora aqui no bairro há 16 anos e, segundo ela, o problema sempre existiu e nunca foi resolvido. Aí não dá, né? Com certeza que aqui passa muita criança, cerca de mais ou menos 60 crianças para creche. Aqui falta colégio, falta creche, falta posto de saúde. E o mau cheiro? O mau cheiro ninguém pode nem falar que aí a gente vai cada vez entupir do mau cheiro. Aqui nós não temos saúde, não temos creches, não temos escola. Estamos abandonados pelo poder público.